e aí camboi do youtube tranquilo fazer um videozinho aqui rápido pacote aqui ó pacote aqui veio do brasil eu fui ontem buscá-lo lá em orlando quem mandou pra mim foi meu amigo canhão elias alexandre ex-piloto de estoque aí e ele lá no brasil galera ele deixa eu abrir primeiro pra depois a gente ter a surpresa né vamos ter a surpresa primeiro e ver o que é que é tá assim ó porque eu tirei os endereços ele tinha colocado o endereço tudo né então vamos fazer o unboxing aqui cara hoje é feriado aqui estados unidos hoje é memorial day que é memorial de um dia que eles comemoram a morte dos seus soldados vamos ver aqui o que é isso nossa aí ó pernambuco meu irmão caramba bicho ô meu velho você é foda velho você é um cara top meu irmão ó pra isso caraca velho orgulho de ser nordestino esse aqui é top meu irmão pô bicho pô bicho você não tem jeito não hein você não tem jeito velho você é foda você é meu amigo canhão de volta hein vamos ver aqui o que é isso que ele mandou cara e aí pelo amor de Deus deixa eu colocar embaixo aqui perto estou fazendo perto das motos pra ficar bem legal vamos ver aqui o que é isso Ah, não, velho. Não é possível, cara. Ai, meu povo. Velho, você tem jeito não, hein. Porra, canhar você é foda, bicho. Tem que ter cuidado aqui que tem uma camisa. Tá enrolado na camisa, tem alguma coisa. Ah, aí você me matou, velho. Aí você matou, velho. Olha pra isso aqui. Olha, gente. Ih, caraca, velho. Olha isso aí, velho. Vê se não é igual. Oh, irmão. Olha. Que linda, velho. Que linda. Canhão, velho. Tava vendendo essa bicha aí, bicho. É capaz de eu não vender mais só por causa disso aqui, velho. Caramba, é roda, velho. Da mesma cor, cara. Olha pra isso. Galera, se vocês quiserem fazer essas miniaturas lindas aqui, exatamente como as motos de vocês. Ele é de Recife, tá? Ele é de Pernambuco. Se vocês quiserem encomendar, se vocês quiserem fazer as encomendas, fala comigo. Entra no meu Facebook, que eu passo o link do Facebook dele pras encomendas. Tá? Então, vamos dar essa força aí pro nosso amigo Canhão, pô. Se vocês quiserem, ele faz todo tipo de miniatura, pô. Encomendada. Ele faz encomendas, entendeu? Então, se você quiser personalizar seu capacete, fazer um mini capacete, alguma coisa assim desse tipo, cara. Me dá um toque aí, pô. Eu passo o link pra vocês dele, vocês entrem em contato direto com ele. Ou eu passo até o WhatsApp dele pra vocês fazerem, velho. Não, velho. Olha pra aqui o que ele fez. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa linda. Olha pra isso. Porra, velho. Não é possível, bicho. Não é possível, cara. Olha pra aqui. Ele foi pegar a minha foto, cara. Vê que coisa linda, meu irmão. Kofferman. Como é minha vanzinha ali, ó. Ô, velho. Pô, Canhão. Te amo, meu irmão. Que coisa linda, bicho. Vamos ver o que ele colocou aqui dentro da van. Tem mais coisa, hein. Surpresa, velho. Tudo é surpresa. Ele vai fazendo as surpresas aqui pra gente, bicho. E é foda, hein. Ah, não, velho. Não é possível que ele fez isso também. Olha. Olha aí, ó. Eu falei pra vocês que eles fazem também um capacete. Se vocês quiserem um capacete de vocês. Tá? Canhão. Tu é foda, velho. Tu é foda, bicho. Vai tudo pra ali, ó. Olha que coisa linda, velho. Deixa eu ver a camisa que ele rasgou, velho. Jesus transforma, exatamente, velho. Transforma mesmo, bicho. Vou guardar até isso aqui, velho, irmão. Bom, Canhão. Você é um cara que merece que Deus te ilumine sempre, cara. Porque você é a pessoa do bem. Galera, isso aqui eu não pedi a ele. Ele fez por gratidão. Por gostar de mim, entendeu? E isso é lindo, velho. Isso é uma homenagem que são poucos que fazem. Entendeu? Fico muito grato por isso. Canhão. Linda, velho. Linda, 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 velho. Ele sabe que eu gosto do Eye of Man. Ele sabe que eu sou pernambucano. Às vezes eu digo que não sou brasileiro, mas sou pernambucano. Sou nordestino. A gente tem essa brincadeira aí. Claro que eu sou brasileiro, né? Mas, olha que coisa linda. Tô impressionado, velho. Impressionado com a... Com a qualidade, velho. Do que ele faz. Beleza. Chego a ficar até um pouco emocionado, porque é muito lindo, velho. É muito lindo. Perfeito, cara. Olha pra isso, cara. Eu vou ter que manter aqui dentro dessa caixinha o carro da poeira, né? Ele fez um negócio... Ah, não. Tá aqui, ó. Você tira. Aqui, ó. Pra aqui, velho. Detalhe. Lindo, velho. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado, canhão. Muito obrigado, cara. Que Deus te ilumine, te abençoe, te dê saúde. Muito sucesso, velho. Olha a riqueza de detalhe, cara. Na frente. Como é ali na minha moto, velho. Caraca, bicho. Brincadeira, velho. Canhão. Saúde, paz, amor. Um beijão no teu coração. Fica com Deus, meu velho. É isso aí. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.